Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguento Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se te motivar Se te motivar Se te motivar Intensar Se te motivar 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 Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguento Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se te motivar 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 Na hora que me escutar, vai ver que isso não é dano, mas Precisa raciocinar, que beijo não resume em cansa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Fiz essa letra pra te incentivar